Bem-vindos à aula 5 do curso gratuito de como realizar os seus sonhos. Hoje a gente vai falar sobre como superar o medo e as crenças limitantes. Muitas vezes pode acontecer de existirem bloqueios que estão te impedindo de realizar os seus sonhos. Alguns desses bloqueios são os medos e as crenças limitantes. Então a gente vai começar falando sobre o medo. Eu vou começar falando sobre os 5 tipos de medo que podem estar te impedindo de seguir em frente. O primeiro deles é o medo de falhar. É muito comum a gente ter medo de falhar quando a gente está pensando sobre os nossos sonhos. A sociedade nos impõe que a gente tem que ter uma vida feliz e bem-sucedida e perfeita. E principalmente nas redes sociais, você vê no Instagram, tudo é muito perfeito. E isso acaba nos gerando uma pressão enorme para ser bem-sucedido na vida. E com isso a gente não abre espaço para falhar. Mas a verdade é que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo já falharam muitas e muitas vezes. E você também vai falhar muitas vezes. Isso faz parte da vida. Mas lembra lá na primeira aula quando eu falei sobre o mindset de crescimento? Falhar é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Porque você vai ter uma lição enorme. Você vai ganhar muita experiência com esse erro. Isso vai te tornar uma pessoa melhor e você vai começar a ver diferentes perspectivas. Vai pensar num approach diferente para chegar naquele caminho que você quer. E assim você vai se tornar uma pessoa mais experiente. E provavelmente quando você for tentar de novo, você vai fazer muito melhor do que da primeira vez. O segundo medo é o medo do que as pessoas vão pensar. O medo do julgamento é um medo muito comum que muitas pessoas enfrentam. Eu enfrento esse medo todos os dias. Mesmo eu estando aqui agora gravando esse vídeo para você, sempre me passa aquele um segundo de pensamento. Ai, o que as pessoas vão dizer? E se eu falar alguma coisa errada? Sabe essa vozinha que fica na tua cabeça? Falando, ai, o que vão pensar de mim? Isso é o medo do julgamento. Mas mesmo esse medo existindo, você tem que superar ele e fazer mesmo assim. Ignora esse pensamento e simplesmente vai lá e faz. Uma grande parte de você construir o seu caminho é você desapegar da preocupação do que os outros estão pensando de você. Na maioria das vezes eles não vão estar pensando em nada. Eles estão tão preocupados, cada um com seus problemas, que as pessoas não estão lá te julgando. Não estão falando, ah, mas fulano tá com o cabelo assim, mas fulano fez não sei o que. Cada um tem seus próprios medos, suas próprias crenças, seus próprios bloqueios para se preocupar. E na maioria das vezes eles não vão estar pensando em te julgar. E mesmo que alguém te julgue, o que isso importa? Cada um tem uma opinião diferente. E no final das contas, o que importa é o que você pensa sobre o que você tá fazendo. Como você se sente fazendo isso. Se você tá feliz fazendo o que você quer, essa é a única coisa que importa. E o terceiro medo é o medo do desconhecido. Esse medo também é conhecido como o medo da mudança. Eu sei que é muito gostosinho e confortável a gente ficar ali na nossa bolha, na nossa zona de conforto, onde a gente conhece tudo. Esse é um lugar amigável, é quentinho, é gostosinho, ele traz um conforto pro coração. E quando a gente pensa em qualquer sinal de mudança, isso nos dá medo. Porque a gente não sabe o que esperar dessa situação. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem medo do desconhecido. E tá tudo bem. Isso é um medo muito natural e que todo mundo experiencia. Mas o importante é você ver essas situações como uma oportunidade de sair da sua zona de conforto e crescer, evoluir e ganhar mais experiência. Então se você sente esse medo, vai com medo mesmo. O quarto medo é chamado de resistência. A resistência é uma força invisível que existe entre você e o seu sonho que te impede de tomar as ações que você precisa pra realizar esse sonho. O seu sonho é uma coisa tão importante pra você e por ele ser importante, ele também é assustador. E isso acaba te paralisando. Você não consegue tomar nenhuma ação pra realizar essa coisa que você quer tanto. Porque isso é muito importante pra você e você não quer ter nenhuma chance de falhar. Só que isso te congela e você não faz nada. Essa força invisível também é conhecida como a procrastinação. Que eu acho que todo mundo já conhece. Você fica enrolando até o último minuto pra fazer aquilo que precisa ser feito. O problema é que se você não tiver uma data pra cumprir essa tarefa, você vai ficar enrolando por um dia, enrolando por uma semana, enrolando por meses. E às vezes você pode enrolar por uma vida inteira, tentando realizar um sonho e nunca tomando a ação pra de fato conquistar isso. E o quinto medo é o medo do sucesso. Eu sei que esse é um medo até um pouco estranho. Muita gente vai pensar, mas eu não tenho medo do sucesso, eu quero ter sucesso. Mas esse medo geralmente ele tá no nosso inconsciente. No consciente você pensa, eu quero ter sucesso. Eu quero ser bem sucedido na vida. Eu quero realizar as minhas metas. Mas na verdade existe um medo inconsciente de que se você atingir o sucesso, a sua vida vai mudar. Pode ser que o lugar que você mora e mude, pode ser que as pessoas ao teu redor mudem. Ou você tenha medo que os seus amigos não gostem mais de você quando você estiver num certo patamar de sucesso. Então você começa a se auto-sabotar de forma inconsciente pra você sempre ficar ali mais ou menos no mesmo nível que você tá hoje pra tudo continuar igual na sua vida. Porque você, de novo, não quer sair dessa zona de conforto, desse conhecido que é gostosinho, é quentinho que você já conhece. E assim, essa é a única forma que você encontra de não haver mudanças na sua vida. Muitas pessoas nem percebem que elas têm esse medo, mas isso é uma coisa inconsciente que pode estar te barrando de construir a vida que você quer. E pra gente entender os nossos medos e aprender a como superar os medos, a gente precisa entender da onde eles vêm e qual é o propósito do medo. O medo tem o seu papel importante, que é de proteger você. Pensa na época das cavernas. O medo existia pra te proteger do ataque de um animal, por exemplo. Ou te proteger de cair de um abismo. Então, esse medo do desconhecido, de você sair da tua caverna pra um lugar que você não conhece, pode ser que um animal te ataque, ou pode ser que você caia de um abismo e se machuque, ou morra. Então, por isso que existe esse medo, pra proteger você. E isso era uma questão de sobrevivência mesmo. Só que acontece que hoje a gente não tem mais esses perigos. Porém, de uma forma inconsciente, o medo continua aparecendo, porque ele continua querendo te proteger. Mas aí você tem que pensar se esse medo tá vindo de uma situação real, se ele é um medo racional, que realmente pode te colocar em perigo. Ou se é só um medo de uma situação um pouquinho desconfortável, mas que depois que você supere essa situação desconfortável, esse desafio, você ainda assim vai tá vivo e vai tá respirando. Existe um exercício que funciona muito pra mim, que eu aprendi num livro do Tim Ferriss, que é você se fazer a seguinte pergunta. Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tentar? Qual é o pior cenário possível? Você vai morrer? Você vai passar fome? Você vai passar alguma situação extrema de perigo se você tentar? Provavelmente não. Na maioria dos casos, não. Então aqui eu vou trazer pra vocês algumas lições que a gente pode aprender sobre o medo. O crescimento só acontece fora da nossa zona de conforto. Então, como eu disse, é muito bom a gente ficar aqui dentro da nossa bolha, onde é gostosinho, quentinho, confortável, amigável. Mas você precisa dar um passo fora da sua zona de conforto, pra você poder ir aumentando a sua bolha. Então você vai passar por uma situação desafiadora, que é um pouquinho desconfortável, mas depois que você fizer isso, essa situação vai ser familiar pra você. Então você já aumentou um pouquinho a sua zona de conforto. E aí você vai tomar outro passo, vai sair um pouquinho mais da tua zona de conforto. E aí a tua bolha vai aumentar um pouquinho mais. Então você vai indo gradualmente, aumentando aos pouquinhos essa tua bolha de proteção. E no final disso, você vai estar mais forte, mais confiante e invencível pra fazer qualquer coisa que você queira. Então esse exercício de sair da zona de conforto é como se fosse um músculo que você trabalha. Você precisa estar ali exercitando o tempo todo. Então procure fazer coisas que te dão frio na barriga, que te deixam um pouquinho desconfortável. Faça disso um exercício diário. Você pode começar com algo pequeno, por exemplo, pegando outro caminho pra ir trabalhar, um caminho que você não conhece. Ou provando uma comida diferente. São pequenos passos que você vai dando pra você sair da sua zona de conforto. Outra coisa legal é você usar o seu medo como a sua bússola. Então se você tá sentindo medo, provavelmente é porque você tá no caminho certo. A coisa que mais te assusta provavelmente é a coisa que vai causar uma maior transformação na sua vida. Quando eu vim pra Austrália, eu também senti medo de chegar num lugar onde eu não conhecia a língua, onde eu não conhecia nada, não conhecia a cultura. Eu tava deixando tudo que era familiar pra mim pra trás. E eu senti muito medo quando eu fiz isso, mas mesmo assim eu fui lá e fiz. E isso foi a coisa mais transformadora que aconteceu na minha vida. Então lembre-se de usar o medo como a sua bússola. E a terceira lição é que o medo nunca vai desaparecer. Não importa o quão bem sucedido você seja, você sempre vai encontrar um novo nível de desconforto pra te puxar de novo, pra andar um pouquinho mais fora da sua zona de conforto. Então o medo nunca vai sumir. Isso faz parte de ser humano e você precisa aprender a conviver com isso. Você não vai deixar o medo controlar você. Você vai olhar pro medo e vai falar Ok medo, eu sei que você existe, eu sei que você tá aqui, mas eu vou pegar na sua mão e você vai comigo, porque a gente vai com medo mesmo. Outra coisa que pode estar te impedindo de realizar os teus sonhos além do medo são as crenças limitantes. Crenças limitantes são ideias estabelecidas por pessoas ao redor de nós, principalmente quando a gente é criança. Então alguns exemplos de crença são Não é possível viver do que se ama. Dinheiro é sujo. Eu nunca vou ter sucesso. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo bem detalhadamente sobre as crenças limitantes e tem também um exercício chamado Ho'oponopono que te ensina a ir quebrando essas crenças e a ir limpando o seu campo. Então eu vou deixar o link aqui pra você ver esse vídeo que vai complementar aqui no assunto de hoje pra você resolver essa questão de crenças limitantes que podem estar te impedindo de realizar suas metas. E por fim, outra coisa que pode estar te impedindo de realizar os seus sonhos é o perfeccionismo. Você pode estar querendo fazer tudo tão perfeito, mas tão perfeito que você nunca começa o teu projeto. Ou você começa o teu projeto mas você nunca consegue terminar ele. Então aprenda a desapegar do perfeccionismo e lembre-se de que feito é melhor do que perfeito. Sempre vai ter coisa que você vai poder melhorar vai poder evoluir, vai poder fazer diferente mas você só vai saber disso quando você de fato começar a fazer. Então ok, vamos pra parte prática da aula de hoje. Aqui embaixo você vai encontrar o link pra você baixar as atividades da aula e eu também vou deixar os links onde eu falo das crenças limitantes e um outro vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre medo, como tomar decisões com base no medo ou no amor. Além disso, eu vou deixar uma meditação guiada do Ho'oponopono que é uma meditação que te ajuda a limpar as suas crenças limitantes. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida vai anotando aí num caderninho ou deixa aqui embaixo nos comentários ou deixa lá na nossa comunidade fechada do Facebook, nosso grupo dos alunos que é a última aula do curso eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Te vejo na próxima aula. Um beijo!